E aí, vamos! Juliette Skeire. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Sou advogada e maquiadora. Minha família é bem humilde, então eu fui a única que consegui me formar. Eu quero ganhar, eu quero fazer valer. Meu sonho era ser essa mulher assim, fina, educada, mas eu nasci em Tagarela. Meis my home, but I'm far away. I just want to come back to those days When I was just a girl and you was a girl, Hey yo, those days, those dreams. I just want to come back, to come back, to come back. I'm missing now. I just want something to compare. Tchau. 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 Tchau.